Oi pessoal, mais um vídeo no canal com a Amília Lima e o vídeo de hoje, galera, vocês vão fazer um tour pelo meu frigobar comigo! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é a Camila das Ligas e Lima da Rádio Oficial Então, bora começar esse vídeo, porque tá muito legal! Bora lá! Aqui está o frigobar, abrindo ele, não vou abrir agora, faz um minuto de suspensezinho, né? Mas vamos abrir Vamos começar pela porta Na porta nós temos esses guaranás, que é antártico, deixa eu ver se pega aqui Calma aí, gente, é por causa da luz, ó Guaraná antártico, que é o zero, sem açúcar Aí aqui nós temos um nescau, porque não come mais aqui E não cabia esse guaraná que tá aqui Aqui Aí aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis nescau Aqui nós temos aquele danone de morango, danone normal de morango também É refri, 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 refri Aí aqui nós temos esses sucos aqui, entendeu? Aí deixa eu ver, aqui nós temos mais um guaraná E esse cereal de nescau, sabor único Feito com cacau, cálcio, ferro e vitaminas Mas gente, esse refrigerante aqui, eu nunca provei E ele é refrigerante, deixa eu ver se dá pra focar aqui Guaraná da Amazônia E esse aqui é o guaraná da Amazônia também É... Ele é a mesma coisa que esse daqui Só que esse daqui tá o branco e esse daqui tá o verde É porque eles são dois lados, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Metade branco e metade verde Então, essa é a parte da porta inteira Aí aqui nós temos... Abrindo aqui Nós temos vários guaraná, zero também Só que dá um congelador pra ficar mais geladinho Aí aqui nós temos vários biscoitos Aqui são um wafer de morango, limão e chocolate Aí aqui nós temos biscoito cookies Aí aqui é óleo, cookie Esse daqui é muito bom, gente Calma aí, deixa eu puxar aqui Não dá, mas ele é um de chocolate Aí esse daqui é um cookie de chocolate branco Aí esses daqui são óreos Esse daqui é biscoito de limão, limão, limão Biscoito de morango, biscoito de morango Biscoito de chocolate, biscoito de baunilha Aí isso daqui é tudo óreo Tem óreo de chocolate, óreo de morango Só que os outros estão ali atrás Aí isso daqui são várias e várias pastilhas Aí aqui nós temos uma caixa de frigelos É tipo, gente, é aquela house Mas não é Aí aqui nós temos uma gaveta de miojo E eu deixei esse espaço aqui Porque eu vou comprar mais coisa pra colocar aqui dentro Aí, gente, nós também temos Uma gaveta de biscoito Muito biscoito, mas não é biscoito recheado É muito bom esse biscoito, eu amo Sim E pra finalizar Gente, é esse daqui que tá escorrendo água Pelo amor de Deus É uma gaveta aqui que é pra colocar não sei o que Uita E esse foi o meu frigobar Gente, eu derramei água aqui, como vocês podem ver Mas a gente vai limpar aqui E é isso, meu povo Agora, gente, eu tô deitada aqui com a Chloe Olha a Chloe Tá aqui, gente Olha que coisa mais linda, gente Pera aí, deixa eu afastar a cama Olha que princesa de lacinho Dormindo, gente Olha isso Pois é, meu povo, agora Vou ficar aqui deitada com a minha princesinha Com essa Chloezinha Bonitinha, né, Chloe? Gente, ela tá dormindo Um sono pesado E é isso, gente Rotina aqui da tarde, né De sexta-feira com a Chloe É... Eu vou já já almoçar E a Chloe vai já já comer E beber água E é isso, meu povo Rotina mostrando o frigobar E passando um tempinho aqui com a Chloezinha Já ia embaralhando aqui Não, mas agora eu tô vendo aqui na filmagem Imagina se eu tivesse cabelo curto Olha como ia ficar Ia ficar bonito Gente, eu gosto de cabelo curto Olha isso Mas não sei se eu teria coragem de cortar o meu cabelo E se tiver gostado Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui Agora...